O ritmo que já conquistou você está de volta. A dança pra mim é uma das minhas paixões, talvez uma das maiores paixões e um sonho. Isso aqui é um show, é um espetáculo, é uma coisa muito maior e grandiosa. O mais perto que eu cheguei de dança foi a capoeira. Danço quando eu saio, danço quando eu tô me divertindo com os amigos. E o ritmo que eu posso encontrar mais dificuldade, tem que escolher um só. Como eu sou muito agitado, eu fico com medo de tropeçar por querer ir além. Próxima quarta, 10h30 da noite. Prepare-se, 15 novas estrelas vão brilhar na estreia do Dance em Brasil.